Vamos agora ao litoral do estado, acionar o repórter Lucas Rocha, que confessa com a gente ao vivo. Final de semana que vem, começa o carnaval pra valer, mas parece que o pessoal aí já tá no clima carnavalesco, Lucas Rocha. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo, amigos de Maringá, um abraço a todo mundo que tá acompanhando a gente. Claro, carnaval já começa a chegar mais perto, o pessoal já começa a entrar no clima, né? Carnaval mexe com o brasileiro, é assim. Mas hoje de manhã choveu aqui em Caiobá, então a praia tá um pouco mais vazia do que de costume. Aqui atrás tá o espaço mais verão, rede massa, SBT, não tá tão cheio como ele sempre fica e a praia, você percebe também, também não tá tão cheia assim. Mas o sol saiu agora, meio-dia, então a expectativa é que pra de tarde o pessoal venha pra praia, 25 graus a temperatura. E eu queria descobrir como é que tem vida de Marajá igual esse povo aqui. Você, por exemplo, você tem vida de Marajá, porque você tá na praia, tranquilão, como é que eu faço pra conseguir uma vida dessa, meu amigo? Trabalho bastante? Trabalhar bastante, eu trabalhei. Aí, boa. Como que é seu nome? Aloysio Dutra. Aloysio é da onde? Barra do Jacaré. Barra do Jacaré. Obrigado por conversar com a gente, bem-vindo aqui à praia de Caiobá, aproveite bastante aí tuas férias. Vamos continuar aqui o nosso passeio rapidinho. Ó, mulherada bonita aqui nas areias de Caiobá, vamos conversar com elas aqui. Eu vou perguntar pra elas como é que eu faço pra ter vida de Marajá. Vocês estão na praia, segunda-feira, pleno horário de trabalho, como é que eu faço pra ser assim também? Meu Deus do céu. Sim? Vocês estão de férias? Sim. Ah, que beleza, férias é uma beleza. Vocês estão estudando? Vocês estudam ainda? Aham. Em que ano vocês estão? Eu vou pro nono. Você vai pro nono e você? Primeiro. E estão curtindo a praia aqui, tranquilando? Aham. É? Gostaram de Caiobá? Sim. Vocês estão de onde? Araucária. De Araucária. Legal. Gostaram. Por que você deu risada? Você é de Araucária, é engraçado? Como é que é teu nome? Amanda. Amanda. Obrigado por conversar com a gente. Eduardo, tá aí. O povo tá curtindo. O povo com medo de Marajá, né? Nós não. Nós estamos aqui, trabalhando. Ó. Lê, 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 lê. É isso aí. Voltamos com você, Eduardo. Um abraço. Lê, lê, lê.